Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal TV Super Ideias, o canal onde você encontra tudo o que você procura sobre inspirações e ideias, aquelas ideias que estão dispersas na internet, a gente reúne para você aqui e traz tudo compilado. Bom pessoal, e no vídeo de hoje a gente está trazendo uma seleção muito interessante de fachadas de casas modernas. Você que está reformando ou construindo ou pensando em construir e reformar sua casa, já está chegando na fase de acabamento, está perdido aí na internet procurando ideias sobre fachadas, então acompanhe com a gente esse vídeo que a gente selecionou muitas e muitas ideias aqui interessantes, muitas fachadas que estão sendo utilizadas, estilos que estão mais utilizados hoje. Acompanhe com a gente, porque hoje o vídeo de hoje é sobre isso galera. Muitas ideias bacanas aí para você se inspirar na reforma e na construção, para dar aquele acabamento final bonito na sua casa. Tenho certeza que você vai se apaixonar com esses modelos e ideias que a gente selecionou aí para você, para você deixar a sua casa e a fachada da sua casa muito mais bonita. A fachada é aquela parte onde a pessoa chega e se encanta e logo se depara com o que vai ver lá dentro. Uma fachada bonita, ela traz um clima e uma sensação de bem-estar para quem está chegando na sua casa, para quem está visitando. Então galera, a gente separou aqui umas ideias muito bacanas que você vai se inspirar na hora de você estar fazendo a construção aí da sua casa. Acompanhe com a gente até o final, que você vai se inspirar muito com essas ideias de acabamento, de jardim exterior aí para a fachada. Acompanhe aí, veja como são bonitas as ideias e as tendências, porque as coisas vão mudando e novidades vão aparecendo e a gente está sempre trazendo essas novidades aqui. e você não pode ficar de fora do que está acontecendo, das tendências de fachada, de acabamento, né galera? Então pessoal, acompanhe até o final do vídeo, se inscreva no canal, dê seu joinha aí e compartilhe e deixe seu comentário, para a gente saber o que você achou, tira um print da que mais você gostou, para você mostrar para seu esposo, seu esposo, as ideias aqui da gente e até o próximo vídeo galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado por assistir pessoal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.